Olá alunos, eu sou a professora Erika. Nós estamos aqui na nossa nona aula do componente curricular de história. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da escrita e noção de fonte para transmissão de saberes, cultura e história. Vamos falar também sobre tradições orais e valorização das memórias. Vamos lá? Na aula passada, nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vimos ali sobre o contexto em que ela surgiu, a importância de conhecer e defender os direitos que nós temos e concluímos que apesar das recomendações feitas pela ONU por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas pessoas vivem sem o reconhecimento e o respeito dos seus direitos fundamentais. E agora vamos à nossa aula. Meninos, vocês sabem como que surgiu a escrita? Quando que ela surgiu e por que os homens inventaram a escrita? Então, a história conta que a escrita foi criada em diferentes períodos da história. Isso mesmo. E várias civilizações participaram dessa criação. Entre elas, nós podemos citar a Mesopotâmia, o Egito e a civilização Fenícia. Ao longo dos anos, diversas civilizações desenvolveram diferentes formas de escrita. Além de aprimorar a comunicação, a escrita foi importante para registrar informações, como o estoque de mercadorias, pagamentos, cobranças de impostos, registrar as leis, os rituais religiosos, as tradições daquelas civilizações. No período Neolítico, os homens registravam os acontecimentos do dia a dia por meio de pictogramas. Os homens ainda viviam nas cavernas e esses pictogramas, eles representavam de fato o objeto que eles estavam desenhando. Se ele desenhava o sol, de fato, aquele desenho significava sol. Se era um animal, uma arma, de fato, era esse o significado daquela figura. Com o tempo, os desenhos foram se transformando, mudando e agora os homens começam a utilizar os desenhos para representar também ideias e sentimentos. E foi aí que surgiu, então, os sinais ideográficos. Aqui na imagem, a gente pode ver aqui os sinais ideográficos, que são imagens e figuras que representam ideias e sentimentos. Eles eram registrados ali em placas de argila, tá meninos? E agora eles tinham muitos sinais e a interpretação das mensagens ficou assim um pouco subjetivo, não é? Eram muitos símbolos, então a escrita estava muito complexa e alguns povos começaram a utilizar também sinais e agora esses sinais representavam sons, não é? Começaram a incorporar, então, sinais que representavam sons de palavras e aí surgiu os sinais fonéticos e foram os egípcios que criaram a escrita com os hieróglifos, que eram desenhos e símbolos que representavam sons. Mas ainda tinham muitos símbolos para serem decodificados, né? Na hora de interpretar as mensagens. As palavras, elas eram formadas pela combinação desses sinais que representavam os sons e agora não representavam mais os objetos em si, ok? Em seguida, os fenícios, eles criaram um alfabeto com 22 sinais e cada um desses sinais era equivalente a um som diferente e por isso esse alfabeto que os fenícios criaram ficou conhecido como alfabeto fonético. E aí vocês podem observar, não é? Essas imagens, essas figuras aí nesse alfabeto representam o alfabeto fenício. Esse alfabeto, meninos, ele ainda não tinha as vogais, tá? E foi a partir das combinações desses caracteres que os homens começaram a formar palavras, né? E agora o sistema de escrita, ele estava mais simples, mais objetivo, mais claro, né? O alfabeto grego e latino, ele surgiu a partir aí do alfabeto fenício, que foi um alfabeto criado aí com sinais que representavam sons e aí os gregos, eles acrescentaram a esse alfabeto as vogais e depois os romanos, eles melhoraram ali o desenho desses símbolos, tá bom? Então, do alfabeto fenício, o alfabeto fonético, surgiu o alfabeto grego e o latino. E foi do latim, né, que derivaram aí idiomas nacionais como o espanhol, o português, o francês e italiano. E agora que os homens já tinham um sistema de escrita, eles começaram a pensar em meios de comunicação, isso mesmo. Eles queriam conversar com pessoas que viviam em lugares distantes, né? De onde eles ficavam, então eles começaram a pensar em como fariam isso. Aí eles começaram a escrever mensagens, cartas, depois surgiu telegramas e tantos outros meios de comunicação que nós temos hoje. E os meios de comunicação, eles vêm para suprir mesmo essa necessidade do homem de se comunicar, de registrar os seus conhecimentos, né? O conhecimento do homem, ele foi avançando, se aprimorando ao longo do tempo e ele precisava registrar isso e também difundir tudo isso, né? Enviar esses conhecimentos para outros lugares. E foi assim que os meios de comunicação foram surgindo. Aqui a gente tem na imagem, né? Os meios de comunicação que representam veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. Eles podem ser escritos. A gente tem um jornal impresso que representa esse meio de comunicação. Os sonoros, as rádios, os áudios visuais, que são vídeos, a televisão. Ela nos mostra tanto os áudios, a gente pode ouvir e também a gente tem imagens, né? As multimídias, que são veiculadas pelos nossos celulares, os tablets, né? Que oferecem vários meios para se comunicar e difundir informações. E hipermídias, as nossas TVs modernas conectadas à internet também oferecem um leque, né? De possibilidades para nos comunicar e também para adquirir informações. E essas novas tecnologias dos meios de comunicação, meninos, elas estão assim mudando completamente a maneira como nós escrevemos. É verdade. Os homens, eles começaram, os homens primitivos começaram a registrar as suas escritas em paredes de caverna, placas de argila, né? Os pergaminhos. E hoje nós temos os celulares, computadores, tablets, não é isso? E dependendo ali da importância, né? Da formalidade do documento que nós estamos redigindo, nós usamos palavras e expressões novas. A gente substitui palavras por símbolos, né? Estão aí os emotes, que eles representam muito dos nossos sentimentos, das nossas ideias, né? Tudo isso são mudanças que estão acontecendo na maneira de registrar a escrita, na maneira de se comunicar, isso mesmo. E os homens, eles têm essa característica, não é? De utilizar a linguagem, a escrita, não é? Para transmitir os seus conhecimentos, para aprimorá-los. E isso nos difere dos demais animais, isso mesmo. E lá no início ainda, quando os homens ainda não tinham um sistema de escrita estabelecido, eles faziam tudo isso de forma oral. E a gente vai falar agora da tradição oral, que preserva a cultura ou o saber popular apenas com a oralidade de uma geração para outra. E essa tradição, ela surgiu, como eu falei, no início da vida humana, quando ainda não havia escrita. Exemplo disso são os contos e as lendas folclóricas, não é? Lá no começo, elas eram passadas de geração em geração, por meio de conversa, né? As pessoas mais velhas iam passando ali os seus conhecimentos diversos para gerações mais novas. E até hoje, em diversas comunidades, a tradição oral, ela permanece como uma das principais maneiras de comunicar conhecimentos. E nelas, as memórias, elas são transmitidas por membros mais velhos, que são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardiões da memória, do seu povo. E falando em memórias, atualmente, nós temos aí uma gama de instrumentos, de possibilidades para registrar as nossas memórias. A gente tem aí nessa imagem, representando várias redes sociais, que a gente pode fazer registros com textos, com vídeos, fotografias, não é? E tudo isso vai acumulando e contando ali a nossa história, os nossos hábitos, as nossas atividades, né? E as memórias, meninos, elas podem ser individual, coletiva e social. A memória individual é aquela guardada por um indivíduo e se refere às suas próprias vivências e experiências, mas que contém também aspectos da memória do grupo social onde ela se formou. É aquela que é própria de uma pessoa, sabe? Aquelas lembranças que a gente tem, às vezes, de uma comida gostosa, que uma pessoa da nossa família preparou com carinho pra gente. As lembranças das brincadeiras nas férias, não é? Dos amigos, são lembranças, são memórias individuais. A memória coletiva, né? A construção da memória coletiva, ela acontece por meio da convivência, da relação entre um grupo e vários grupos. O ambiente familiar e depois o escolar são os primeiros espaços de convivência e formação de vínculos para a construção da memória coletiva. E a memória social é a memória comum a praticamente todos os indivíduos e grupos sociais pertencentes a uma sociedade. Aqui, meninos, eu coloquei também um exemplo de memória coletiva e social. A gente tem aí a fotografia, né? Relembrando a Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil, infelizmente, perdeu um jogo, né? Sete a um pra Alemanha. Isso aí ficou guardado na memória das pessoas que acompanham as Copas do Mundo, os jogos de futebol. Então, faz parte aí da memória coletiva de muitas pessoas. E nós temos aí o Quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares, que também é uma memória social, né? A sociedade brasileira e também o mundo conhece a história aí do Quilombo dos Palmares, A Resistência dos Negros à Escravidão, à Luta pela Liberdade. Meninos, a nossa aula está terminando. Vamos relembrar aqui o que nós aprendemos hoje, né? Que o sistema de escrita foi criado em períodos distintos, por civilizações diferentes, entre elas Mesopotâmia, Egito e também a civilização Fenícia. Foi a necessidade de registrar as trocas comerciais, as propriedades, as leis, realizar contas e escrever os grandes feitos dessas civilizações que motivou o homem a criar o sistema de escrita. Atualmente, graças aos avanços científicos e tecnológicos, existem diferentes instrumentos para o registro da nossa história, né? Das nossas memórias. Meninos, obrigada por ficarem até o final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Peguem o material de vocês na plataforma, acessem, realizem as atividades, façam tudo com muito capricho, porque os professores, eles estão acompanhando aí o rendimento escolar de vocês por meio dessas atividades, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula.